Da boca pra fora Oh, senhora, oh, não está maluca Ye, 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 ye Oh, está você agora As vezes o silêncio da noite Eu fico imaginando o pós-dor Eu me fale sonhando a tornar um Lá no chão o caminho O antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão surto? Por que você não posa em mim? Tô me sentindo muito sozinho Eu só quero ser o seu dom Mas, às vezes, faz bem Tenho meus desejos e sonhos Secretos Só abro pra você, mas tem bem Por que você me esquece e some Se eu endereçar por alguém E se ela, de repente, me ganha A gente gosta é claro Que a gente cura Que a gente cura Que a gente cura E se ela, de repente, me ganha 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 Eu tava triste, tristinho Mas a graça que ia pra mim Eu era pra passar ela Eu tava só, sozinho Mas solitado que em Paulo e São E me durante eu me mexeu Tava mais louco que banda de rock Que eu parasse você que eu posso Mas ontem eu recebi um telegrama Era você na casa do Alabanca Dizendo que eu sinto assim feliz Por que no mundo tem alguém que diz Que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo Por isso eu acordei com a vontade Da vida de um ator e os almejados Que bateu na porta do vizinho Deseja vender Deixar o banco e o vizão a bataria Eu acordei com a vontade Da vida de um ator e os almejados Que bateu na porta do vizinho Deseja vender Deixar o banco e o vizão a bataria É o seu, 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 seu quer seu, seu, seu Guerra É o seu, 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 commander Música Eu tava triste, triste, você gosta que a tua irmã não ganha com a César Eu tava só, sozinho, com o seu lugar e o meu palestrano, que eu vim lá de filme investigando Tava mais do pouco que banda de rock, que o coração do centro do sol Música 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 Música